Deixa que a gente explica Oi filhotes, eu sou o professor Renac Almeida de Biologia e estou muito feliz porque agora faço parte do time Bioexplica um time que não vai parar de crescer nunca, não é isso? E estou feliz também porque estamos agora na semana gratuita Bioexplica eu sei que essa aula vai alcançar o máximo de pessoas e você que está aí do outro lado vai nos ajudar chama o papai, mamãe, republica no teu Instagram, no teu Facebook faz alcançar o máximo de pessoas porque você vai estar ajudando e isso ajuda a gente a se sentir cada vez melhor Beleza, o nosso tema de hoje é genética um tema lindo e acima de lindo, cai demais na prova do Enem então todo mundo focado, separa uma folha de papel, tá bom? daqui a pouco vou sair da frente da tela que eu quero que você tire o print e tente montar o seu esqueminha para estudar entenda uma coisa o cérebro fixa melhor por mais tempo os esquemas que nós fazemos então após você assistir essa aula pega uma folha em branco e tenta reconstruir essa aula com as suas palavras faz o seu esqueminha que aí você fixa muito mais fechado? Vamos começar bom, a genética, filho, é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade ou seja, a transmissão das características da mamãe para o filho e do papai para o filho não é assim? então não tem como a gente falar sobre hereditariedade se nós não começarmos falando sobre o DNA lembra dessa moléculazinha linda? o DNA é o ácido desoxirribonucleico eu fiz um desenho dele aqui olha só, filho, aqui eu tenho uma banda, um lado da molécula de DNA lembra comigo? o nosso DNA é formado por unidadezinhas chamadas de nucleotídeo palavrão feio, não era aqui? nucleotídeo e os nucleotídeos tem três partes tem que reconhecer vem cá comigo a primeira é essa região central aqui que é um açúcar, um carboidrato chamado desoxirribose ele vai estar ligado a esse pezinho que é o grupo fosfato foi? e está ligado também a uma molécula chamada base nitrogenada muito bem, filho no DNA são possíveis quatro tipos de bases nitrogenadas é a adenina timina guanina e citosina professor, e a uracila? uracila não uracila só vai estar presente na molécula de RNA fechou? então, bota na cabeça comigo o nosso DNA é uma cadeia formado por unidades o nome das unidades é nucleotídeos bacana, agora chegamos no que eu queria você tem que aprender o que é um gene um gene pra nós é a unidade fundamental da genética por que, filho? porque o gene é um pedaço do teu DNA um gene é um pedacinho do DNA é uma sequência de nucleotídeos do DNA mas ela não é uma sequência qualquer por quê? porque o gene é um pedaço de DNA que determina uma característica por exemplo se o meu cabelo é preto a cor da minha pele o timbre da minha voz a minha altura meu tipo sanguíneo características do meu corpo são definidas por um gene ou pode ser por ação de vários genes ao mesmo tempo isso é bem legal que você entenda às vezes um gene determina uma característica e às vezes vários genes interagem pra que uma característica seja manifestada no nosso organismo tá claro, viu? fechado isso? então gene é muito especial agora, entenda onde ficam os genes? essa é uma perguntinha que qualquer prova vai cobrar de você onde ficam os genes? e eu quero que você diga assim um gene não é um pedaço de DNA, filho? então os genes ficam localizados nos cromossomos pra quem esqueceu um cromossomo é uma molécula de DNA que vai estar enroladinha em proteínas especiais o nome dessas proteínas é histonas então se você pegar, filho o DNA enrolado em proteínas histonas você vai ter um cromossomo deu pra ter lido essa história? fechado? os genes ficam nos cromossomos e a gente sempre representa os genes por letrinhas às vezes vem uma sigla mas o comum é representar por letras por exemplo aqui eu tenho um gene A olha a letrinha aqui eu vou ter um outro gene C fechado? agora repara cada gene ocupa uma determinada região no cromossomo o gene tem o seu local no cromossomo, né? esse local é chamado locus não vai esquecer, tá? a posição ocupada pelo gene aqui no cromossomo chama como locus fecharam? e uma coisa muito legal pra tua prova é você lembrar que às vezes um gene tem duas ou mais versões exatamente o mesmo gene pode ter várias versões essas versões que o gene tem, filho é chamado alelo olha o conceito que eu botei alelos são versões ou formas alternativas de quem? de um gene por exemplo olha aqui aqui eu coloquei o azão e aqui o azinho são duas versões do mesmo gene vamos pegar um exemplo só pra ficar bem didático imagina que o gene azão é que faz o cachorro por exemplo ter o pelo mais escuro e o gene azinho é que faz o cachorro ter o pelo mais claro então repare esse é pra pelo escuro esse é pra pelo claro mas os dois determinam a coloração do pelo então são duas versões do mesmo gene pegou essa ideia? fechou legal? fechado? muito bem e como é que eu vou reconhecer os genes alelos numa prova, professor? os genes alelos são posicionados nos pares de cromossomos homólogos vamos fazer um conceito? o que são cromossomos homólogos? vamos lá são pares de cromossomos que tem genes alelos vamos olhar aqui nessa imagem repare que seria assim numa prova imagina que este cromossomo eu recebi do meu pai e este cromossomo eu recebi da minha mãe por que que eles são homólogos, professor? porque eles tem genes alelos olha aqui olha o azão de um lado e o azinho do outro olha o cesão aqui e o cesão aqui desse lado deu pra entender? e tem mais uma coisa legal repara bem esses pares de cromossomos esse par de cromossomos são homólogos porque eles tem genes o que? alelos agora olha só isso aqui às vezes no par de cromossomo homólogo eu tenho dois genes alelos que são diferentes tipo azão e azinho aí você vai dizer assim você diz que neste locus você vai ter genes alelos em heterozigose por que filho? porque hétero quer dizer diferente tá bem? agora olha só pra cá pra este olhem pra este locus olha pra essa posição aqui neste locus eu tenho dois genes alelos iguais cesão cesão podia ser também cesinho cesinho você vai dizer que neste locus eu tenho genes alelos em homozigose por que filho? porque o prefixo homo quer dizer igual pegou a ideia? fechado? mas calma que tem agora uma dica especial pro grupo bio explicar vamos lá olha todo mundo pra essa região que eu pintei de vermelhinho bem aqui você tá vendo? esse trecho aqui de vermelho também é uma sequência de nucleotídeos repare bem também é uma sequência de nucleotídeos porém ela não determina características ela não leva a produção de uma proteína essa região aqui é chamada região não codificante olha o conceito que eu botei bem aqui não codifica proteínas tá claro isso filho? fecharam? agora olha só um negócio legal durante muitos anos alguns professores consideravam essa região não codificante como DNA lixo porque achavam que ela não tinha função nenhuma no organismo portanto função nenhuma evolutiva eles estavam equivocados na verdade a região não codificante é de suma importância por quê? olha bem aqui porque ela pode ter função de regulação sobre genes exatamente isso existem sequências de nucleotídeos que ficam na região não codificante que vão coordenar regular a função de um gene agora pensa comigo filho se a região não codificante regula a função de um gene então ela determina variabilidade genética por que ela faz variabilidade? porque ela pode fazer um gene se expressar ou não em determinado organismo tá claro isso? e tem uma coisa que eu acho muito importante que você conheça o tamanho da região não codificante é enorme nas espécies olha o que eu botei aqui é muito maior do que a região com genes do que a região codificante você tem uma ideia? na espécie humana só de região não codificante isso equivale a 97% de todo o nosso DNA apenas 3% de todo o nosso DNA é constituído por genes fique atento mas não esquece de tirar o print da tela agora pra você montar o seu esquema tá? dá uma olhada pra cá muito bem filhote agora vamos pegar uma parte mais específica da genética que é a genética do sexo muita atenção agora é que assim ó lembra que nós temos 46 cromossomos no nosso organismo lembra disso? 46 muito bem 44 destes cromossomos são chamados autossomos olha o termo por que autossomos? é que estes 44 cromossomos não determinam características sexuais e dois cromossomos apenas dois são os chamados alossomos por que alossomos? porque eles são os determinadores das características sexuais deu que tenha essa história? a gente vai falar agora sobre estes dois está aqui ó esse aqui é o par de cromossomo sexual ou par de alossomos muito bem na espécie humana funciona assim filho em nós homens né no macho da espécie humana você vai ter dois cromossomos sexuais diferentes o X e o Y fecharam? nas mulheres na fêmea da espécie humana eu vou ter dois cromossomos sexuais iguais porque mulher tem dois X né e aí é bom lembrar de uma coisa bem legal pra prova é assim ó a mulher tem dois cromossomos sexuais X por isso um deles um deles vai inativar um deles vai condensar pra que não seja lido ó e esse cromossomo X que condensa pra que não seja lido é o chamado corpúsculo de par corpúsculo de bar ou heterocromatina sexual existe uma teoria que explica isso é chamada teoria da compensação de doses olha o nome compensação se a mulher tivesse os dois cromossomos X ativos e se expressando talvez as mulheres manifestassem características em dobro características desnecessárias e que poderiam trazer até desvantagem pra mulher fechado filho isso é uma mulher tem dois cromossomos sexuais X sendo que um deles está condensado inativado fechado homens tem um cromossomo X e um Y mas tem mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de você olha pra cá se você pegar o par de cromossomos X e Y você vai perceber o seguinte olhem esse pedaço que eu pintei de vermelhinho aqui no Y e esse pedaço de vermelhinho aqui no X esta aqui é a chamada região homóloga vamos lembrar? é que nesta região do X e do Y eu tenho genes alelos lembra disso? genes correspondentes agora olha esse pedaço de branco do X e esse pedaço de branco do Y essa é a chamada região não homóloga por que não homóloga? porque os genes aqui não são alelos os genes que estão nessa região não são correspondentes tá claro isso? é muito legal você ficar atento nesse desenho porque o par de cromossomos sexual é o único que tem esta característica tem uma região homóloga com o gene alelo e uma região não homóloga sem genes alelos fechado filho? muito bem o que nós vamos fazer agora? a gente vai classificar as características sexuais baseado com a posição que o gene ocupa nesse par de cromossomos fechou? vamos juntos vamos lá a primeira que a gente vai ver é logo bater na ferida bora bater logo naquela que mais cai é a mais recorrente em qualquer vestibular então vamos pra cima a primeira é a herança ligada ao sexo me acompanha agora vamos lá nessa herança veja bem ela é causada por genes só que os genes estão localizados na região não homóloga do cromossomo X bora fazer uma bolinha? o gene então fica bem aqui o gene vai estar localizado na região não homóloga do cromossomo X fechado isso? sério mesmo? pegou? agora vem cá comigo você tem que reconhecer na prova os exemplos então vamos lá tem herança ligada ao sexo que é recessiva causada por gene recessivo né? e tem aquela ligada ao sexo que é dominante fechou? tem três exemplos que eu acho que tem que botar na cabecinha logo vamos lá primeiro hemofilia é uma herança ligada ao sexo recessiva por quê? porque hemofilia é assim pra quem não conhecia o hemofílico é a pessoa que tem atraso na coagulação sanguínea então por exemplo se eu fizer um corte bem aqui imagina que após esse corte a minha coagulação normal aconteceria um minuto ou um minuto e meio após se eu for hemofílico eu vou fazer esse corte e a coagulação vai demorar muitos minutos às vezes muitas horas e às vezes nem acontece porque como é uma doença genética existe uma graduação existem pessoas com hemofilia mais severa e tem pessoas com hemofilia mais branda mas todos eles todos os hemofílicos são causados por um gene recessivo localizado aonde filho? na região não homóloga do cromossomo X fechado? outro exemplo que é bem legal de prova é o daltonismo nessa característica daltonismo é quando a pessoa tem dificuldade pra discernir e diferenciar algumas cores azul, vermelho o verde a gente chama de discromatografia ele não reconhece algumas tonalidades de cor fechado? esta característica daltonismo também é ligada ao sexo e causada por gene recessivo tá claro? agora dá uma olhadinha pra cá essa tabela aqui ela torna a nossa vida muito mais didática você vai aprender agora como é que você representa o genótipo das pessoas afetadas e das pessoas que são normais as não afetadas vamos lá bom, primeiro faz assim como é uma herança que está em cromossomo sexual você tem que separar quando é macho e quando é fêmea por que professor? porque o macho só tem um X a fêmea vai ter dois então tem que separar tá bom? fique ligado nisso então vamos lá eu vou colocar aqui os três fenótipos que o indivíduo pode ter ele pode ter fenótipo normal aquele que não tem o caráter fechou? existe o normal portador é aquele indivíduo que é normal ele não tem o caráter mas ele tem o gene por isso o portador tá? ele porta o gene e existe o afetado que é aquele que está manifestando o caráter fechou? bora ver pra homem pra homem é assim o homem tem XY se no meu cromossomo X tiver um gene D é sinal de que eu sou normal para o daltonismo eu não sou daltonico fecharam? agora imagina um homem XY se no meu X tiver o gene D recessivo este homem vai manifestar o daltonismo ele vai ter a herança deu pra entender? cuidado com uma coisa importante o homem só tem um X então o homem só tem um alelo ou o D ou o D não é isso? a gente chama essa condição aqui na prova de M-zigose porque a palavra M quer dizer parcial só tem um alelo pra eu ser normal ou um alelo pra eu ser afetado tá claro isso? bora ver agora a mulher a fêmea na espécie humana vamos lá bom uma mulher normal teria XX e nos dois cromossomos X ela tem D ó D totalmente normal confere uma mulher afetada agora vamos lá afetada ela tem dois X só que nos dois X ela vai ter D D D confere agora olha pra essa aqui essa é a mulher heterozibuta num X ela tem D e no outro X ela tem o que? D não é assim? então esta mulher tem o fenótipo normal mas ela é portadora do gene entendeu legal? tá agora que eu vou testar se você aprendeu bacana porque eu vou te mostrar quando a herança é ligada ao sexo e dominante vamos lá um exemplo bem interessante é a licantropia licantropia é um caráter quando aparece pelo por todo o corpo do indivíduo pelo na mão pelo no peito na costa no rosto a pessoa fica com a aparência de um lobisomem deu pra entender? vamos lá na licantropia funciona assim ó o gene é dominante né então vou colocar aqui o macho e a fêmea o que vai acontecer? imagina que o homem tem XY tá se ele tiver um gene recessivo um A por exemplo esse homem é normal olha que curioso hein um A normal mas se o homem tiver XY e no X dele tiver um gene dominante um A aí ele é afetado cuidado pra isso tá por quê? porque a licantropia é uma herança dominante então quem faz você manifestar o caráter é o gene dominante pegou filho legal? vamos lá agora a mulher se a mulher tiver 2X se a mulher tiver Azinho num X e Azinho no outro ela é completamente normal tá agora se a mulher for assim ó 2X se ela tiver Azão num X e Azão no outro esta mulher é afetada porque é dominante tá e se ela for heterozigota Azão e Azinho no X ela também é afetada por quê? porque pra um gene dominante se manifestar ele basta estar em doses simples ó basta a mulher ter um Azão que ela já manifesta o caráter deu pra entender direitinho? agora tem uma coisa uma mensagem que tem ficado essa aula na tua cabeça qual é a mensagem? é isso aqui ó é que quando a herança é ligada ao sexo recessiva recessiva basta o homem ter um gene recessivo que ele já manifesta então ela é muito mais comum em homens pra você ter uma ideia na hemofilia olha esse dado que é bom que você saiba pra cada uma mulher uma mulher hemofílica que você conhecer sabe quantos homens são hemofílicos? 10 mil nunca esqueça isso tá então quando a herança é ligada ao sexo recessiva ela é muito mais encontrada muito mais visível a herança onde? em homens pegou filho essa ideia? agora se a herança for ligada ao sexo dominante repare filho dominante o que é que eu percebo agora? eu percebo que o caráter é muito mais presente na população feminina porque a mulher homozigota ou a mulher heterozigota manifestam o caráter bora repetir junto? então a herança ligada ao sexo recessiva é mais comum em homens herança ligada ao sexo dominante é mais comum em mulheres fique atento agora não esquece filhão de tirar o print da aula pra você fazer o seu próprio esquema tá? boa galera agora vamos pegar as outras heranças que também estão na genética do sexo tá? vamos lá a segunda é a herança chamada restrita ao sexo cuidado com o nome tá? restrita sabe por que esse nome restrita? porque ela é restrita a homens só acontece com homens tanto que alguns livros chamavam também de herança holandrica holus quer dizer completamente e andros masculina holandrica totalmente masculina mas por que professor? vamos aprender agora é que ela é causada por genes só que eles estão localizados atenção agora na região não homóloga do y vamos fazer uma bolinha? vamos olhar aqui tem o cromossomo x aqui o y agora o gene fica aqui filho então se o gene fica na região não homóloga do y essa herança só acontece em homens só ocorre em homens lembra que essa região não homóloga do y não tem correspondente no x então a mulher não vai ter esse gene todo mundo entendeu? tem um exemplo que é bem legal aqui que é o gene sry esse aqui pra quem não conhecia é o gene que leva ao desenvolvimento testicular a diferenciação sexual quando o ser humano nasce nós temos o sexo indiferenciado o que vai fazer ele diferenciar pro masculino é este gene bem aqui por isso que apenas homens que tem esse gene sry é que vão ter o testículo desenvolvido olha que legal então na verdade quem determina o sexo masculino não é o cromossomo y e sim um gene presente nele chamado sry tudo bem essa história? tem uma coisa bem legal sobre a soberança restrita ao sexo que é bom você ficar atento pra prova é que como o gene fica no cromossomo y e o pai transfere o cromossomo y pro seu filho então se o pai tem o gene o filho vai ter que ter e o filho dele e o filho dele e o filho dele então a partir do primeiro homem que tem o gene a sequência masculina vai ter esse gene também deu pra entender filho? vai ficar comigo? tem mais uma o exemplo 3 agora é a herança influenciada pelo sexo muito cuidado agora hein por que influenciada professor? olha só ela é causada por um gene autossômico primeiro ponto importante filho o gene é autossômico eu quero você atento pra isso aqui ó quer dizer então que o gene não está localizado em cromossomo sexual cuidado filho o gene não está nem no cromossomo x e nem no y não está tá bem? agora por que deu esse nome então? vem cá é que esse gene é autossômico mas ele é influenciado por hormônios sexuais vamos pegar um exemplo que é muito corriqueiro em prova é o da calvície pra quem não sabia calvície você tem um encalvo na família por exemplo calvície é uma herança genética influenciada pelo sexo o gene que promove a calvície é o gene cesão mas olha que legal cesão tá em homens como nós temos um alto nível do hormônio testosterona o gene cesão em homem age como dominante ou seja basta o homem ter um cesão pra manifestar a calvície olha aqui se o homem for cesão cesão ele é calvo se ele for cesão cesinho ele é calvo também porque o cesão no homem age como dominante tá bem? mas olha o caso das meninas as mulheres tem menor taxa de testosterona como a mulher tem menos testosterona o cesão só provoca calvície na mulher se estiver em dose dupla então peraí quer dizer então professor que o gene cesão também causa calvície na mulher sim mas só se a mulher tiver dois genes cesões isso quer dizer que o cesão na mulher se comporta como gene recessivo não vai esquecer nunca tá? cesão na mulher só age em dose dupla então ele se comporta como gene recessivo por que professor? porque mulheres tem menor taxa de testosterona então ó se a mulher for heterosegota cesão cesinho ela vai ser não calva e se a mulher for cesinho cesinho ela é não calva fica de olho em quem? num heterosegoto porque ó cesão cesinho se for um homem é calvo se for uma mulher é não calva entendeu direitinho? mas não esquece printa o nosso quadro pra fazer o seu esqueminha tá? muito bem filhotes agora vamos dar uma olhada em genética do sangue outro temaço também pra tua prova de vestibular tá bem? bom o que a gente vai ter que fazer aqui nesse nosso resumão aqui no quadro é que você tem que lembrar que existem dois sistemas pra classificação sanguínea é o sistema ABO e o fator RH eu fiz uma tabela pra vocês depois eu saio da frente pra te tirar o print e fazer o teu próprio esquema tá? vamos junto quando você montar sua tabela pra sistema ABO e fator RH ela tem que ter quatro critérios vamos lá tem que ter o fenótipo tá? genótipo os antígenos e os anticorpos fechou? vamos lá começou ó pro sistema ABO quantos fenótipos existem? quatro a pessoa pode ter sangue A B AB ou O não vai esquecer o seu tipo sanguíneo é o seu fenótipo tudo bem a história? vamos lá agora genótipo muito cuidado agora muita atenção agora no sistema ABO eu tenho três alelos envolvidos ó vai ser o alelo IA e B Izinho então o gene do sistema ABO tem três alelos então vamos lá se a pessoa tem sangue A o genótipo dela pode ser assim ó ela pode ser um homozigoto IA ou pode ser um heterozigoto IA Izinho foi filho? se a pessoa tem sangue B ela pode ser homozigota também ó IB ou heterozigota IB Izinho quem tem sangue AB olha que legal vai ter o alelo IA e o alelo IB ele é um heterozigoto e sabe o que é interessante aqui? é que eu tenho dois alelos diferentes ó o IA e o IB e ambos se manifestam a gente chama isso aqui na genética de codominância quando eu tenho dois alelos diferentes e os dois estão se manifestando pegou filho? e o pessoal que tem sangue ó que é o meu caso por exemplo vai ser Izinho Izinho fecharam? agora uma coisa bem legal nessa herança que eu mostrei pra vocês eu tenho um gene com três alelos não é assim? a gente chama isso na prova de polialelia sempre que você vê na prova uma herança que depende de três ou mais alelos chama polialelia pegou a ideia? vamos junto agora vamos pro fator RH olha que legal no fator RH eu tenho dois fenótipos quais são os dois? é que o meu sangue pode ser positivo isso é um fenótipo ou o sangue pode ser negativo tá bem? e aqui no fator RH eu só tenho dois alelos que é o Dzão e o Dzinho olha o que acontece filho quem tem sangue positivo é dominante então vai ser Dzão Dzão homozigoto ou Dzão Dzinho heterozigoto fecharam? e se a pessoa tem sangue negativo ó ela vai ser recessiva aí vai ser Dzinho Dzinho sabe o que eu queria que você prestar atenção? é que no fator RH eu só tenho dois alelos então esta herança não é polialélica pegou essa ideia legal filho? fecharam? vamos continuar agora vamos pro ABO de novo vai me acompanhando hein? aqui no ABO olha como que funciona se você tem sangue A qual a explicação disso professor? é que nas hemácias lembra aquele glóbulo vermelho que tem no sangue? lembra que a hemácia é a célula que transporta oxigênio lembra disso? muito bem se você tem sangue A quer dizer que na superfície das suas hemácias você vai ter o antígeno A todo mundo entendeu? fecharam? o antígeno fica na superfície das hemácias tá claro isso? se tu tens sangue B na superfície da hemácia tu tens o antígeno B agora olha que legal se o teu sangue é AB você vai ter na superfície das hemácias os dois antígenos o A e o B e a pessoa que tem sangue O repito que é o meu caso não tem antígeno na superfície da hemácia eu não tenho o antígeno A e eu não tenho o antígeno B deu pra entender essa história? bora pro RH vamos lá embaixo vamos lá se você é positivo positivo quer dizer que na superfície da sua hemácia você tem o antígeno RH positivo é quem tem o antígeno e se você é negativo quer dizer que na superfície da hemácia você não tem o antígeno RH fecharam? agora pra mim vem a parte mais importante que é você entender os anticorpos vamos junto lá é assim o anticorpo é uma proteína atenção é uma proteína de defesa que está presente no plasma sanguíneo lembra assim as hemácias os leucócitos e as plaquetas são os elementos figurados no sangue e eles ficam boiando ficam flutuando em um líquido esse líquido chama plasma sanguíneo é lá no plasma que estão os anticorpos fechado? e o que o anticorpo faz? ele me protege contra antígenos que eu não tenho contra antígenos que são estranhos deu pra entender essa história? então vem cá comigo vamos lá se eu tenho sangue A se eu tenho antígeno A eu tenho que me proteger contra o antígeno que eu não tenho então vou fabricar o anticorpo anti-B você entendeu a mensagem? vamos lá se eu tenho sangue B se eu tenho antígeno B eu vou me defender contra o antígeno que eu não tenho então vou produzir o anti-A fechou? agora olha o AB quem tem sangue AB tem os dois antígenos o A e o B então se os dois antígenos são comuns pra mim eu não produzo anticorpos contra eles fechou filho? e a pessoa que tem sangue O ela não tem o antígeno A não tem o antígeno B então ela vai ter que se defender contra os dois aí ela produz o anti-A e o anti-B você pegou a ideia? agora vamos pro RH vamos lá pro RH fica assim se eu sou positivo se eu tenho o antígeno RH eu não preciso me defender dele então ele não tem o anticorpo anti-RH agora a pessoa que é negativa vai ter que se defender contra o antígeno RH vai ter o anticorpo anti-RH mas eu vou ter um asteriscozinho bem aqui sabe o que é? é pra você lembrar de uma coisa importantíssima pra prova é que esse anti-RH só vai ser produzido se eu entrar em contato com o sangue positivo vamos por exemplo o meu sangue na vida real é O negativo então eu não tenho esse anti-RH aqui só se algum dia fizerem uma transfusão errada comigo e colocarem em mim um sangue positivo aí eu vou começar a me defender tá certinho a coisa? pra brincar comigo baseado nessa tabela eu quero que você olhe pra esses dois pontos aqui o que que sempre é provável numa prova de vestibular é que ele cobre a tabela de doação sanguínea e que ele cobre a tipagem sanguínea bora fazer a doação primeiro? vamos lá olha pra cá todo mundo tá? vamos lá a ideia é assim o O a pessoa que tem sangue O volta bem aqui a pessoa que tem sangue O não tem antígeno se ele não tem antígeno o sangue dele não é agressivo para outras pessoas então o sangue O é o chamado doador universal agora calma atenção pra cá que é importante o sangue O não tem antígeno mas ele tem os dois anticorpos então cuidado ele pode doar sangue pra todo mundo? pode mas tem que ser em pequenas quantidades tá claro? isso é legal pra prova hein? olha o indivíduo que é AB volta aqui na tabela a pessoa que tem sangue AB ela não tem anticorpos ó anti-A nem anti-B não é isso? isso facilita que ela receba sangue de qualquer pessoa então ó quem é AB recebe de quem é O de quem é A de quem é B então ficou assim ó o O é o doador universal e o AB é o receptor universal deu pra lembrar disso direitinho? fecharam? ok? agora vamos colocar o RH aqui no meio seria mais interessante pro O ser doador universal que ele fosse um O negativo por quê? vamos lá porque o O negativo também não tem o antígeno RH ó se eu sou O negativo eu não tenho o antígeno A não tenho o antígeno B e também não tenho o RH isso torna o meu sangue menos agressivo ó então o verdadeiro doador universal quem é filho? é o O negativo e sabe quem é o verdadeiro? receptor universal o AB positivo bora ver por quê? olha só pra cá é que o AB positivo ó olha pra cá o AB ele não tem o anticorpo anti-A não tem o anticorpo anti-B e ó por ser positivo ele não tem o anti-H então isso torna ele mais suscetível pra receber sangue de qualquer outro doador ficou claro isso? fecharam? beleza uma revisãozinha né pra gente se entrar nisso agora vamos pensar em tipagem sanguínea isso daqui e como tem gente que me pergunta fala Renac meu Deus eu nunca consigo fazer tipagem sanguínea caiu na prova do Enem vamos já fazer essa questão daqui a pouquinho e muita gente se enrolou né é fácil filho é fácil me acompanha você vê como é simples a ideia é assim ó pra fazer tipagem sanguínea a gente vai depender de uma reação chamada aglutinação é muito simples quer ver? me acompanha quando você coloca o anti-A que é o anticorpo junto com o antígeno A eles reagem essa reação chama aglutinação se eu colocar o anti-B junto com o antígeno B os dois vão reagir a gente chama isso de aglutinação deu pra ter essa história? é por isso que a gente fala assim também ó na genética antígeno também pode chamar de aglutinogênio e anticorpos também podem ser chamados de aglutininas fecharam? então como é que a regra repete comigo se eu colocar o anti-A na presença do antígeno A ambos vão reagir e aí eu vou ter uma aglutinação fecharam? vamos lá fazer comigo olhem pra cá imagina que eu furei meu dedo tirei uma uma amostra de sangue vou pingar uma gotinha de sangue em cima de uma lâmina de vidro isso aqui seria a lâmina de vidro e essa bolinha azul representa uma gota de sangue retirada de mim ou de qualquer paciente tá bem? o que eu vou fazer agora filho? eu vou jogar em cima dessa gota de sangue eu vou jogar anticorpos então aqui eu vou jogar o anticorpo anti-A aqui eu vou jogar o anticorpo anti-B e aqui eu vou jogar o anticorpo anti-RH fechou? imagina que passaram alguns minutos aconteceu a reação aqui ó no primeiro no segundo e aqui não reagiu então eu quero que você faça assim me acompanha direitinho fazendo a prova você vai dizer assim ó se o anti-A reagiu com o sangue do Renac é porque no sangue do Renac tem antígenos A fechou? olha de novo aqui ó se o anti-B reagiu com o sangue do Renac é porque no sangue do Renac tem antígeno B aí pensa se eu tenho antígeno A e antígeno B o meu sangue é AB e aqui ó e aqui ó se o anti-RH não reagiu com o sangue do Renac é porque o Renac não tem antígenos RH o Renac então é um AB negativo vamos botar bem aqui ó eu sei qual é a tua dúvida você deve estar pensando assim poxa professor mas quem tem o anti-A e o anti-B não é a pessoa O não é o sangue O calma lembra sempre esses anticorpos aqui não são do paciente os anticorpos eu estou usando para encontrar os antígenos que tem no sangue do paciente isso é muito legal para a prova o exame de tipagem sanguínea filho é uma busca por antígenos eu estou usando anticorpos do laboratório para buscar antígenos fecharam calma eu sei que dá dificuldade vamos fazer os outros vamos lá olha essa eu joguei agora o anti-A em cima do sangue do paciente e não reagiu é porque esse paciente não tem antigeno A olha de novo eu joguei o anti-B no sangue do paciente e reagiu é porque o paciente tem antigeno B olha o sangue do paciente é B e aqui ó eu joguei o anti-H no sangue do paciente e reagiu quer dizer que ele tem antigeno RH essa pessoa então é B positivo vou botar bem aqui você entendeu direitinho? agora esse último é contigo vamos lá eu falo devagar você responde daí tá? vamos lá eu joguei o anti-A em cima do sangue do paciente e reagiu é porque o paciente tem o que? antigeno A foi todo mundo? eu estou procurando antigeno vamos lá eu joguei o anti-B no sangue do paciente e não reagiu é porque ele não tem antigeno B tá claro isso? e eu joguei o anti-RH no sangue do paciente e não reagiu é porque ele não tem antigeno RH você tá vendo como eu tô falando dessa maneira antigeno? eu quero que você fale assim em casa pra fixar legal tá? então vamos lá se eu tenho o antigeno A eu sou A negativo vou botar bem aqui fechado agora dá uma olhadinha pra cá e faz o print pra você montar o esquema em casa muito bem galera vamos dar uma olhada nessa questão que veio no Enem 2017 olha só a distrofia muscular de Duchenne que é o DMD é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene elas eram heterozigotas o interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante isto é ela era DMD enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal aí vem a pergunta a diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicado pela vamos dar uma olhada nessa questão viu só gente questão lindíssima que trata do que a gente falou aqui na aula hoje vamos pensar nela ela fala que tem duas irmãs que são gêmeas univitelinas ou seja geneticamente são idênticas então vamos pra cá vamos fazer assim eu vou representar com essa bola aqui as células da irmã 1 e com essa bola bem aqui as células da irmã 2 geneticamente idênticas ele disse na questão que uma delas manifestou DMD que é a distrofia muscular de Duchenne e a outra não então a situação é a seguinte olhem lá o gene pra DMD é recessivo e fica localizado no cromossomo X então vamos lá pra cá a primeira irmã então tem células XX é uma mulher e vai ter num X o gene D e no outro o gene D ela é uma normal portadora a outra irmã é a mesma coisa XX num X ela tem D e no outro ela tem D confere isso só que eu contei pra vocês que como as mulheres tem dois cromossomos X um deles vai inativar vai condensar é a chamada cromatina sexual lembra disso? a gente chama de teoria da compensação de doses só que um detalhe muito curioso que essa questão está explorando é que quando o X inativa isso acontece de maneira aleatória isso quer dizer que o X que vai inativar nesta irmã 1 não é obrigatoriamente o mesmo X que vai inativar na irmã 2 então olha o que pode ter acontecido imagina que na primeira menina quem inativou foi o X que tinha o gene D logo essa menina ficou com um fenótipo normal ela não tem DMD confere isso? agora imagina que na irmã 2 o X que inativou foi o X com D olha o D ela vai manifestar o fenótipo DMD distrofia muscular D do gene então se as duas tem DNA igual e apenas uma delas manifestou o caráter a outra não foi por uma inativação aleatória do cromossomo X ficou claro isso? fique atento isso aqui só vale quando o gene que provoca a herança estiver localizado aonde? no cromossomo X sexual fique atento muito bem gente agora vamos para essa questão 2 é nem 2014 olha só ele trouxe uma árvore genealógica ou heredograma e diz assim no heredograma os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética os homens são representados pelos quadradinhos e as mulheres pelos círculos tudo bem? aí ele pergunta qual é o padrão de herança observado para esta doença vamos para o quadro agora que eu vou te mostrar como é que você reconhece esse tipo de padrão olha gente outra questão belíssima linda né o que você tem que fazer aí você tem que reconhecer genealogia você tem que olhar uma árvore genealógica e dizer de qual tipo de herança aquilo trabalha não é isso? muito bem primeiro vamos fazer um esqueminha aqui na sala para organizar a cabeça do candidato vamos lá bom quando você pegar uma herança uma genealogia como essa que eu coloquei aqui a primeira coisa que você repare é se o número de homens afetados e o número de mulheres afetadas é igual ou pelo menos parecido tipo 10 homens e 9 mulheres 30 homens e 28 mulheres entendeu? se o número de homens e mulheres afetadas foi igual ou pelo menos parecido próximo né a herança chamada autossômica ela provavelmente não é causada por um gene que está em cromossomo sexual é autossômica tá? só que não é isso que está acontecendo na questão a gente observa nessa questão aí que o número de mulheres afetadas é muito superior ao de homens afetados aí nesse caso você faz assim vamos lá dá uma olhadinha pra cá se você vê na prova a mãe afetada tendo todos os filhos homens afetados repare bem filho a mãe afetada e todos os filhos homens são afetados essa herança é ligada ao sexo e é recessiva ó essa aqui vai ser ligada ao sexo recessiva vou te mostrar por que vamos lá essa mulher aqui deve ter um gene recessivo no cromossomo X então ela seria assim ó X Dzinho X Dzinho confere todo mundo esse homem é normal então ele deve ser X Dzão Y ó olha o que vai acontecer agora todos os homens ó todos os filhos do sexo masculino vão receber da mãe o que? um X Dzinho ó e vão receber do pai o que? um Y logo todos eles são o que? afetados olha as meninas todas as meninas ó vão receber do pai um X Dzão ó da mãe um X Dzinho e vão ser o que? normais portadoras então nesse caso o caráter é ligado ao sexo e recessivo agora vamos pra cá este aqui é o caso que aconteceu na questão olha lá eu tenho um pai afetado gerando todas as filhas afetadas mas atenção filho tem que ser todas tá? o pai afetado gerando todas as filhas afetadas bora ver a explicação? então essa herança aqui é ligada ao sexo mas é dominante dominante vou botar bem aqui ó essa aqui é ligada ao sexo mas é dominante e eu vou te provar agora vamos lá esse pai aqui seria assim ó X A Zão Y é o A Zão que provoca o caráter e essa mulher seria X A Zinho X A Zinho olha o que vai acontecer agora filho todas as meninas todas vão receber do pai o que? o X A Zão e da mãe o que? o X A Zinho como o caráter é dominante todas irão manifestá-lo você percebeu? agora olha o filho sexo masculino vamos lá os homens os meninos agora vai ser assim ó todos vão receber da mãe o X A Zinho e vão receber do pai o Y como são recessivos logo todos vão ser normais então nesta questão se você vê um homem afetado gerando todas todas as filhas afetadas é porque herança é o que? ligada ao sexo e dominante muito bem filhote essa questão é nem 2007 mas a possibilidade de que esse contexto venha novamente em prova é sempre grande então fique atento todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma central de informações a meta desse programa é a autorreplicação de todos os componentes do sistema incluindo-se a duplicação do próprio programa ou mais precisamente do material no qual o programa está inscrito cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações no programa aí vem a pergunta são indispensáveis a execução do programa mencionado acima processos relacionados a metabolismo autorreplicação e mutação que podem ser exemplificados respectivamente por muito legal a questão tem um contexto bem interessante vamos para o quadro analisar olha só a questão muito bacana o Enem trouxe para a gente a reflexão é a seguinte ele fala que todas as células apresentam uma programação genética essa programação é responsabilidade de uma molécula chamada DNA por que professor? porque é o DNA que determina todas as características de um organismo de uma célula confere e ele fala que para que essa programação RODE funcione ela depende de eventos relacionados ao metabolismo a autorreplicação e a mutações e ele pede para você conhecer que eventos são esses na prova bem legal né vamos lá quando a gente pensa em eventos do metabolismo ele dá como opção nas alternativas fotossíntese respiração e excreção bom não podia ser fotossíntese porque ela está relacionada diretamente com a produção de açúcar pelos vegetais ela não é realizada por todos os seres vivos não é isso? não podia ser excreção porque está relacionado com a eliminação de substância tóxica produzida pelo próprio organismo então a resposta teria que ser quem? respiração celular por que filho? porque durante a respiração celular é quando eu produzo o ATP e para qualquer processo que ocorra na célula é fundamental o ATP que é a fonte de energia deu para entender? bom quando a gente fala de autorreplicação a gente deixa a coisa bem clara replicação é fazer réplicas é fazer cópias idênticas e o DNA consegue fazer isso durante a sua autoduplicação que chama semiconservativa e olha é bom chamar a atenção para uma coisa legal filho o DNA é a única molécula do mundo é a única molécula em todo o universo que é capaz de se replicar que é capaz de fazer cópias idênticas de si então a gente cai bem aqui em duplicação do DNA e quando ele fala em mutação bom o que é mutação? a definição simples a mutação é sempre que altera a sequência de nucleotídeos do DNA aqui é alteração na sequência de bases nitrogenadas por exemplo imagina um DNA que tem a sequência TAC se eu mudar e ficar TTG se eu mudar a sequência de nucleotídeos eu tive uma mutação e isso potencialmente tem a possibilidade de mudar as características do meu gene no DNA fechado? filhotes em 2014 o Enem trouxe uma questão sobre o sistema ABO dá uma olhadinha como ela foi simples em um hospital havia 5 lotes de bolsa de sangue rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4, 5 cada lote continha apenas um tipo sanguíneo que não era identificado uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro com anticorpo anti-A e anti-B os resultados obtidos estão descritos no quadro olha a tabelinha que ele deu repara que para cada lote ele disse quando houve ou quando não houve aglutinação para você fazer uma tipagem e aí vem a pergunta quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A vamos fazer no quadro essa tipagem para revisar o que nós acabamos de aprender bom filhote vamos lá vamos usar o que a gente acabou de aprender agora sobre tipagem sanguínea nessa questão muito legal que o Enem trouxe para a gente bom ele me trouxe aqui 5 lotes de bolsas de sangue ele fala que no lote 1 tem 22 litros no lote 2 tem 25 litros e assim por diante só que ele não disse qual é o tipo de sangue que tem em cada lote você vai ter que descobrir fazendo a tipagem bora ver quem aprendeu bom lembrar comigo quando eu faço tipagem sanguínea eu estou procurando antigenô eu uso anticorpos para localizar antigenôs então bora fazer juntos eu faço primeiro tu segue tá vamos lá eu joguei o anti-A em cima do sangue desse lote 1 aqui ó e não reagiu se não reagiu é porque ele não tem o antigenô a fecharam eu joguei o anti-B em cima do sangue e reagiu é porque ele tem antigenô b qual é o sangue desse lote 1 aqui é b de bola foi todo mundo bora fazer o segundo eu joguei o anti-A em cima desse sangue e reagiu é porque ele tem antigenô a e eu joguei o anti-B em cima do sangue não reagiu e não tem antigenô b então o sangue do lote 2 aqui ó é a foi filho tenta vocês agora aqui desse terceiro lote qual é o tipo sanguinho conseguiu vamos fazer junto se o anti-A aglutinou o sangue é porque tem antigenô a repete comigo aí e se o anti-B aglutinou é porque tem antigenô b o sangue então vai ser a b foi filho vamos lá o lote 4 o anti-A não reagiu e o anti-B não reagiu é porque nesse lote 4 não tem antigenô a não tem antigenô b o sangue é o e no lote 5 repara bem o anti-A não reagiu porque não tem antigenô a e o anti-B reagiu porque tem antigenô b o sangue vai ser b muito bem a pergunta está bem aqui ele quer saber quantos litros de sangue a estão disponíveis o sangue A só tem no lote 2 e o lote 2 tem 25 litros fecharam? essa questão foi linda aconteceu agora 2018 no Enem e trabalha a questão de diferenciar conceitos olha o que ele fala um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado chamou atenção para o número de genes que compõe esse código genético e que a semente da cevada apesar de pequena possui um genoma mais complexo que o humano sendo boa parte desse código constituído da sequência repetidas nesse contexto o conceito de código genético está abordado de forma equivocada você percebeu que está equivocado no texto? então ele diz assim qual é a definição cientificamente correta para código genético vamos discutir isso no quadro bacana essa questão é muito muito legal porque ela vai cobrar do candidato que você reconheça conceitos e o nome deles é muito próximo vamos diferenciar então o que é genótipo genoma e código genético vamos lá o genótipo é quando você representa os genes que eu tenho por exemplo quando você fala que o Renato é asão asão esse é meu genótipo se você dizer que o Renato é heterozigoto asão asinho é meu genótipo se eu sou asinho asinho é meu genótipo então não esqueça essas representações aqui que dizem o gene que eu tenho são o meu genótipo tá claro? o que é o genoma? o genoma é a sequência de nucleotídeos que tem no DNA por exemplo imagina que o Renato tem um gene B por exemplo e nesse gene B a sequência nucleotídeo é TAC GAA CTA essa sequência de nucleotídeo é o meu genoma tá claro isso? fecharam? os indivíduos apresentam diferentes genomas agora o que é o código genético? o código genético é a correspondência entre as trincas e os aminoácidos é como se fosse assim ó cada trinca do nosso DNA tem um significado quer dizer que ela codifica o aminoácido por exemplo no DNA tem a trinca TAC se você transcrever isso pra RNA ficaria AUG e essa trinca AUG ela codifica o aminoácido metionina deu pra sacar? então o significado que cada trinca tem é o aminoácido e essa correspondência entre a trinca e o aminoácido é chamado código genético então quando perguntar o que é o código genético é a correlação a correspondência entre a trinca e o seu respectivo aminoácido e aí filhotes gostaram da aula entenderam direitinho qualquer coisa deixa aqui os comentários perguntas que a gente vai tentar responder todos vocês tá? bom não esqueçam de se inscrever aqui no canal bioexplicar que a gente vai trabalhar muito esse ano de maneira muito concisa vai ser muito produtivo pro teu vestibular e faz amizade com a gente também procura no Instagram Renac Almeida e no meu canal no Youtube Renac Almeida tá bem? um beijo deixa que a gente explica e aí e aí